O detalhe é que, nesses toques anteriores, eu tenho que ter, sempre e que possível, de canino a canino, toques leves. Então, isso significa dizer que o meu papel carbono, do tipo Acufilme, por exemplo, ou um papel carbono que você, de repente, comprou numa livraria, que você testou e aquele papel carbono está sendo bom para você, vamos imaginar que você esteja no interior do Brasil, no interior de alguma capital, e que você não tenha acesso aos papéis carbonos do tipo Acufilme, que tem uma determinada espessura em micras. O detalhe é que, isso você pode improvisar com papéis carbonos que você compra em livrarias. Então, vá até uma livraria e pergunte por aqueles papéis carbonos que se vendem para escritórios, que eles, alguns deles, eu não estou me recordando agora ao certo, mas eu posso postar isso depois, tem uma característica muito parecida e, às vezes, em algumas situações, melhores até do que papel carbono do tipo Acufilme. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, em algumas superfícies muito planas, como porcelana, por exemplo, onde o carbono Acufilme não marca, esse tipo de papel carbono marca. Então, entendam que, para caninos a caninos, de caninos a caninos, quando você está ajustando, o papel carbono tem que escapar, sendo pelo menos riscado, pelo contato dental. Eu não posso ter mordida aberta, mas eu tenho que ter toque anterior. Só que esse toque de canino a canino é um toque bem mais leve na região anterior.